Mané! Oh Mané! Oi! Vem cá Mané! Epa! O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? É que o chuminel tá entupido e tá sujando tudo de tiro Suja panela, suja os caras Desgraça os tuas tudinho Eu tô vendo mesmo Bom dia galera boa de todo o Brasil Nós estamos preparados pra fazer mais outro vídeo pra vocês mostrando a rotina, o dia a dia como é que a gente vive aqui no Nordeste Hoje a gente vai mostrar aqui como é que tá a casa da gente o fogão a lenha é muito bom na casa mas devido o chuminel dele entupir aí fica tirnando as teias todinhas quem quiser uma casa bonita não pode fazer um fogão a lenha dentro de casa não porque tirna tudo mas também eu não me importo com isso não não esquenta a cabeça com isso não eu quero saber se tem um fogão se tem a comida cozinhada no fogão a lenha não é? mas você tem que subir lá na escada e cutucar aquele chuminel pra desentupir se eu desentupir não sai a fumaça só vai no cano naquele dia eu desentupi ele aí fiquei cheio de tirnando mas é o jeito é o mesmo porque aqui tem aqui ficha de tirnando tem nada não aqui é bom olha o peijão já tá cozinhado não é? já tá quase cozinhado é daqui a pouco a gente vai moer milho no moinho vai fazer o pão ainda vai botar a carne no fogo não é? vou tem toicinho aí dentro toicinho e carne de poico tem toicinho e carne de poico dentro do feijão não é? tem não tem nenhuma concha aqui pra mostrar? tem sim olha aqui você comece meu é olha eita coisa boa é porque não dá pra mostrar tá aqui dentro tá aqui dentro olha epa toicinho de carne de poico toicinho de poico dentro da panela tá fazendo? dá pra mostrar aí Zé? dá sim olha pedaço de toicinho misturado com feijão feijão opa tem outro aqui maior ainda tem aqui esse aqui é maior olha aqui Zé olha pessoal isso aqui é toicinho de poico misturado com feijão isso aqui é bom demais o feijão já tá temperado viu? eu vou pegar dentro do feijão que eu gostei agora eu vou subir lá pelo lado de fora vou arrumar a escada ali pra pegar um pau e cutucar que é famoso de desentupir esse fiumel isso aqui não é Zé? é isso aí isso aqui vou pegar isso aqui que tá entupido olha tá entupido o fiumel aqui também já tá vai derrubar vai dar mais do lado do feijão não derruba não aqui tem que ajeitar também tem que ajeitar mas eu vou logo desentupir ele que hoje eu não vou fazer fiumel isso né? me acompanha pessoal vamos encerrar a rotina de hoje o que é o que é que eu vou fazer vai lá olha pessoal a minha cozinha fica mesmo aqui nesse canto da casa fica a três metros pra casa de Filomeno aí onde Sérgio tá firmando já tá escorado na parede da casa de Filomeno a cozinha fica igualzinha com a sala da casa dela viu? aí agora eu vou botar essa escada aqui Pichardo tá na escada aqui? aqui é o meu quadro fica a miota pra mostrar suba agora eu vou subir aqui você vai segurar vai ficar dando ruim e eu vou desentupir o chuminé lá o dia a dia da gente é esse o fogão a lenha é muito bom mas suja muito quando o chuminé entope principalmente não desça a vara aí tá aqui pelo amor deus pega a outra olha aqui é porque nós não fizemos a rubia a fábua tá na cabeça da vara pra poder descer a fumaça descer o o pulmão né que chama né um chama de pulmão outro chama de não sei como é mas não tá que tá quente o fogo tá cedo não não tem medo de cair lá e derrubar a panela derrubar a panela derrubar o fogo o fogo de novo tá com fogo não bota o fogo de novo vou tirar aqui um fogo dessa estreia filho eu vou subir pra aqui pra cima precisa subir pra aí pra não dar certo aí precisa ele não tá correndo lá não e eu sei eu aqui vai lá e olha que pode deixar aqui comigo você tá dando a panela mas eu cobri você cobriu? tá bem coberta cara tá coberta será que pode cair aqui ótimo hein acho que sim precisa ter coragem pra subir aqui mesmo vai de volta vai de volta vai cantar aqui cadê o cantadero cuidado vai dar certo aqui pessoal essa moto desentupir pra tirar pulcunante bem dentro e vai criando aí estocando agora aqui vai sair já tá saindo a fumaça não sei se tá dando pra ver daí tá dando pra ver daí sério posso irmão chegue 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 maminha chegue chegue um vai lá dentro do céu pode deixar aí tá bom o fogo já tá indo direto já olha o fogo já tá indo direto não tá nem fumaça animais quem tá tirando a panela o fogo tá indo embora aí pra cima aí olha apoie você tá bom todo apoie bota o fogo aí o cara de fogo aí pra saber se se fogou você saber você disse que acabou tá bom aqui o fogo assopo 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 por fogo que foi? o fogo passando na minha cara a coisa bem pegada você não tá você não tá vendo que eu tô assopando fogo? é bem feito é uma coisa boa é bem feito porque não foi na sua cara é corpão vem lá com o meu vem lá com o meu minha cara tá bonita vem lá vem lá agora queimou a barba todinha que? a vida do céu o que é mané? traga aí o pano pra eu pegar esse o pano aí pra eu pegar esse esse pé vai vai ai tá bonitinho é cara linda o ruim não é acaba se ternar elas mangão oita o pé tá quente viu ai o que foi nessa cara ai você ainda perdeu o que foi? o assopo que eu dei lá dentro? não tira não não tira não? tá quente demais quente mesmo tem que ser com dois panos pega outro outro pano eu vou pegar outro vai pegar outro pano acenderam o pano pra poder limpar a chaminete é verdade como é que vai tirar? tá pegando fogo mesmo tá pegando fogo traga logo o pano aí porra do céu foi sua mãe assoprando fogo lá ai veio uma lavareira de fogo queimou a minha cara ternou a minha cara todinha não queimou não graças a Deus não queimou não mas ternou todinha ai quando eu falo abusado com essa velha vocês acham vocês acham que eu sou ruim viu menino se não fosse a lei maria bater pra ver ai não pagar ai ela vem ela fica na frente vai vai botando ai vou jogar não fica por trás não ai você não tem impulso mais nem pra jogar assim eu não digo não não diga fila menos diga nada eu queria saber diga nada por saber eu vou revelar essa vara viu joga não joga pra cá mãe o que é isso? epa ah mãe rebrou umas trechas que tem eu não sabe como ta quente viu aqui os panos olha joga pro chão rebola eu vou descer vou botar as teias aqui vai não cair segura aqui vai o que é essa vara que ta raida? faz um toque a chiminel a fuma de chiminel sim é de topo aqui é topo tocando ai com a vara pra sair a fila sabe? eu vou botar as teias agora mas é uma vara ou um desdito ai? ferro olha pessoal a rotina de nós aqui o dia a dia da gente é isso que valia que valia que valia se você quiser coisa limpa em casa não queira fogão a lenha mas mesmo assim não dou fogão a lenha não fogão a garrilha não não fogão a lenha eu gosto de cozinhar a lenha eu mesmo gosto é acho bom eu corto cedo faço café boto feio no fogo madrugada eu faço café faço fogo ai eu me endeito um pouquinho quando o dia amanhece pra me avontar todo dia quando você faz mais muita raiva você faz isso com a minha cara eu não fiz nada eu apenas eu soprei o fogo lá dentro ai você tava com a cara ai perto do chuminé e disse meu não sabia que tava com a cara dentro do chuminé encostado no chuminé não filha não tem nada não isso vale nada mas eu tava aqui olha só o tatei ai olha qual é a última aqui olha só pessoal terminei de desentupir o chuminé o fogão tá funcionando normalmente mas do céu queimou a minha cara todinha o fogo não sei nem como é que tá aqui a minha cara ah tivesse um espelho aqui só pina aqui pera ai só lá aqui mas tá bonito viu eu não sei porque é que vocês acham graça mas tá bonito porque não é brincadeira no que você achou lá em cima a lavareda de fogo subiu e eu tirei a cara ai veio só veio primeiro um bocado de fumo de cetina não sei se é cetina acho que é que é olha as minhas mãos como tá se sua mão tá assim avalei sua cara viu você testa um espelho pra ver você não tem um espelho aí pra eu ver não um espelho hum pra tirar assim tem não você depois você olha que não tá bonito entra lá dentro irracionado você tá bonito demais isso não é coisa engraçada não os cabelos ficam pretos era branco os cabelos era branco ficou preto hum tá pra casa assim é que é bom porque o mesmo não precisa comprar tinta pra pintar é verdade eu vou tomar tá pra casa tomar banho e você tira a escada daí e bota ela no canto tá bom pode simbora que eu tiro eu tiro mesmo mas menina veja pessoal que véia ruim a pessoa se quiser desejar um mal você vê que é uma véia dessa eu com a cara desse jeito o cuspado foi ela que assoprou e a a a a tinta subiu né a tinta subiu né a tinta não véia não véia foi eu que mandei também que eu só vim pra você não valeu pessoal abração pra todos vocês agora eu vou lavar a minha cara não só vim pra você não véia toda vida que eu vou desculpir a tinta desse jeito a tinta a tinta a tinta a tinta a tinta